Depois de me terem gamado a conta, aqui o Pirata, muito obrigado aí ao Pirata, pôs-me em contacto com quem distribui isto em Portugal, neste caso que nós já tínhamos visto, já tínhamos comentado em live, as chaves Yubico, ou melhor, a chave chama-se Yubiki, mas a marca é Yubico, e eu tenho, recebi duas, já as configurei, é suposto ser uma forma dupla na autenticação mais segura do que a, entre aspas, normal, que é enviando um código, uma mensagem para o vosso telemóvel. Vocês podem entrar no site já, no YouTube vou deixar na descrição, se entrarem em Yubico.pt conseguem ser redirecionados para a empresa que distribui isto em Portugal. É um sistema dupla na autenticação que faz o que? É uma pen física e que ela tem que estar fisicamente ligada ao dispositivo onde querem fazer login à vossa conta, ok? Óbvio que a questão dos smartphones está pensada, neste caso é uma pen USB com NFC, para o meu smartphone eu uso por NFC, já testei, funciona, é fácil. Entretanto, existe, por exemplo, com USB tipo C, para se quiserem ligar fisicamente a um smartphone que tenha tipo C, whatever, tem várias funções, depois vocês podem ver. Alerta, eu não sou especialista em segurança, cibercrime, eu tenho um gangue aqui, temos o gangue do FX, mas esse tipo de coisas eu, portanto, não sou a pessoa certa para garantir que isto é efetivamente mais ou menos seguro. O que eu sou a pessoa para garantir é que já está aprovado, eu sou a prova, que o sistema dupla na autenticação, entre aspas, normal, é falível, porque eu tinha ativado e fiquei sem conta na mesma, não é? Portanto, esse está aprovado que não. Este é suposto ser mais seguro, eu andei a ver antes de começar a utilizar, estive a ver, aparentemente a Google chegou a utilizar isto internamente até criar o seu próprio dispositivo, foi o que eu li na internet, não sei se é mentira. Vamos assumir que realmente, porque eu não posso confirmar, mas confio que sim, tanto é que estou a usar, vamos assumir que realmente é um sistema de dupla autenticação mais seguro do que uma SMS, um e-mail com código, whatever. Como é que isto funciona? Mostro como é que se configura isto numa conta Google, quer dizer, quase nem é preciso tutorial porque é super intuitivo, é só entrar lá em gerir a tua conta, vais a segurança, na dupla ativação ou autenticação, ou lá como é que diz, tem uma opção que diz chave de segurança, carregas nessa opção, confirmas yada yada, ele diz que a certa altura introduz a chave, tu ligas isto ao computador, dá-se um nome à chave, onde é que está a parte tricky e importante. Para isto realmente ser mais seguro, pelo que eu percebi, é suposto tu desativares, por exemplo, o teu telefone como forma de autenticação. Porquê? Claro que isto depende de site para site, cada site vai ter a sua implementação, porque imagina que eu quero fazer login em algum dispositivo, não tenho isto comigo, ah, ok, introduzo a password, normal, é normal, introduzo a password, a chave, a chave está a algures, ok, vou marcar a opção para em vez da chave me enviar um código para aqui. Vai dar ao mesmo. Portanto, se o sistema de código para aqui é falível, se tu tens a opção para enviar um código para aqui caso não tenhas a chave, a chave, dependendo da implementação que tenha no site, é meio um mímico. Portanto, o que eu vi gente recomendar, e é assim que eu fiz para mim, eu desativei qualquer forma que tenha de autenticação a não ser isto. Significa o quê? Que se eu quiser fazer login e não tiver a chave comigo, eu não faço login. Daí a importância de ter duas. E elas não são tipo um espelho uma da outra. As chaves, adicionas uma, dás o nome, daí dares o nome à chave, dás o nome à chave, o que tu queres, chave 1, chave 2, a seguir adicionas outra e dás o nome que tu quiseres, chave 2, se eventualmente, imagina que tens esta contigo, andas com a chave no porta-chaves, por exemplo, tenho aqui o braquinho para meter no porta-chaves, na escola no porta-chaves, esqueces-te ela no restaurante, o que é que tu fazes? Tu sabes que esta é chave 1, convém identificar, sabes que é chave 1, pegas na chave 2, ok? Entras, faz login com a outra chave e na tua conta desativas a chave 1. Portanto, mesmo que alguém saiba a tua conta, saiba o teu e-mail e tenha a tua chave, ela foi desativada. Entras a partir da chave 2 e depois, se calhar, é conveniente arranjares mais uma de substituição. Funciona um bocado tipo uma chave de carro. Por exemplo, na Google, ele dá-te a opção se queres ou não memorizar o dispositivo, ok? E o que acontece é que tu fazes login a primeira vez, ele obriga-te a ter a chave e se tu marcares a opção memorizar o dispositivo, fazes um logout, quando fazes um login a seguir, ele já não te pede a chave outra vez. Mas pondera como é que has de fazer isso. E eu marco a opção não memorizar, portanto, faço um logout, cada vez que quero fazer login outra vez, tenho que introduzir a chave. Depois de introduzirem a chave, fazem login, introduzem a password, não é? Pode ser com a chave inserida, ela tem que ser, ela vai piscar e tem que dar uma mensagem, tem que tocar com o dedo, aqui nesta parte redonda, ok? Portanto, ela para além de precisar de estar fisicamente ligada ao dispositivo ou por NFC, ela precisa que fisicamente alguém vá lá com o dedo. É um passo extra de segurança. Portanto, na teoria, isto há de ser muito mais seguro. Outra coisa, uma possível desvantagem disto, mas que não tem nada a ver com a chave, está dependente do suporte por parte dos sites. Por exemplo, como nós somos gamers, um que eu me lembrei de ver se tinha suporte a uma chave destas, é Steam. E, por exemplo, na Steam não tem suporte, portanto, não há nada que tu possas fazer com isto. Se o site onde tu queres usar não tiver suporte para a chave, não podes. No site da Ubico podem confirmar a lista de sites que suportam a chave. Uma coisa que depende também da forma como é implementado no site. Por exemplo, na Google, quando eu configurei para as contas Google, configurei-se das minhas contas todas Google, introduzem a password, pode já ter ou não a pen inserida, com a pen inserida, introduzem a password, isto começa a pescar, vocês tocam na pen e isto há um login feito. No Facebook, por exemplo, quando eu configurei para o Facebook, ele obrigou-me a criar um pin. Isso é uma implementação do site, portanto, vai haver uma ligeira variação. Normalmente é super intuitivo, ok? Mas, por exemplo, no Facebook, é a mesma coisa. Chave USB, introduz a password, ou insira password com o gestor de password, whatever. Ele, a seguir, detecta que tem a chave, pede-me um pin, que eu criei, introduz o pin, só aí ele ativa a chave, começa a pescar e eu tenho que carregar. É uma, supostamente, é uma camada de proteção extra. Portanto, só para lembrar que a forma como isto está implementado depende, pelo que eu já percebi, do suporte, do tipo de suporte que o site dá a isto. É à prova d'água? Não sei, por acaso não sei. Mas ainda bem que faz essa pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho, porque eu tenho isto apenas há uns dias. Se utilizarem isto num porta-chaves, isto é só assim, isto não tem nenhuma capinha, esta versão, há várias versões. Isto até que ponto é sensível ou não andar simplesmente num bolso, no dia-a-dia, junto com outras chaves? Eu não sei. O que eu vou fazer é, vou ter uma, vai ficar guardada, e uma delas eu vou, daqui em diante, andar com ela no bolso todos os dias. Portanto, eu vou fazer o stress test. Não vou... Eu vi na Amazon que havia quem tinha feito umas proteções, uma capinha de proteção, mas estava esgotada até, não sei se eventualmente existe já quem faça uma capinha para os diferentes modelos, acho que é uma boa cena. Mas eu vou fazer o stress test com uma. Eventualmente, se ela der defeito, se e quando, eu digo, opá, ela deixou de funcionar, a utilização que eu dei foi assim, 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 mas para já não posso confirmar. Ela vai andar totalmente desprotegida, é só metendo portas-chaves, metendo o bolso, chego a casa, tiro de portas-chaves, engato ali, ok? Assuma-me estragar. E eu, entretanto, opá, compro uma. Se vale a pena vocês comprarem isto, é um valor que eu não sei atribuir porque é um valor subjetivo. Qual é o valor que dás à tua conta? Primeiro vamos assumir que isto realmente é muito mais seguro que a dupla autenticação normal, ok? Aqui eu não posso confirmar que sim, eu acredito que sim. E se eu não acreditasse que sim, eu não estaria a utilizar isto como proteção do meu canal. Mas eu também já fui, já me roubaram a conta, portanto, eu já sei que não confio no outro sistema, portanto, parece que não tenho nada a perder, não é? O outro sistema é aquiável e é, portanto, este, no mínimo, pior não há de ser, mas eu acredito que seja melhor. Portanto, é algo muito subjetivo, isso eu não posso dizer. Isto realmente sendo mais seguro que valor atribuís à tua conta, percebes? A única cena é que se eu tivesse comprado a chave, eu não iria andar com uma no bolso todos os dias sem proteção. Eu vou fazer isso porque realmente elas foram oferecidas e, portanto, se eventualmente eu estragar uma, eu depois compro outra, por minha conta, ok? Mas eu quero andar com uma no bolso que é para vos dar o feedback daqui a uns tempos, daqui a uns meses, daqui a um ano. Podem me perguntar, acham, ainda funciona? E eu, não, já foi que os portos desfez toda no bolso. Ou então, olha, realmente está toda coçada, mas funciona bem. Iremos ver daqui a uns tempos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho